E a dengue, gente, mata. A gente sempre fala isso aqui no programa. Em Birigui, a Prefeitura confirmou as duas primeiras mortes pela doença esse ano. Priscila Andrade volta a falar com a gente agora pra conversar um pouco sobre esse assunto. Hoje, cedo, a Prefeitura se posicionou de que maneira, viu Priscila? Foi isso mesmo, Casa Grande. Se posicionou de uma forma bem preocupada, viu? E eu vou tentar resumir pra você, Casa Grande, pra você daí de casa, porque o objetivo é inserir quem está nos assistindo pra participar, pra saber em que estado nós estamos lidando com esse problema de saúde pública. O que acontece é que a Vigilância Epidemiológica aqui de Birigui confirmou essas duas mortes. Primeiro, foi um senhor de 78 anos. Ele deu entrada na Santa Casa de Misericórdia, já com alguns problemas de saúde, no início de fevereiro. E ele veio a falecer no fim desse mesmo mês. O outro caso foi uma mulher de 24 anos. Ela também deu entrada na Santa Casa de Misericórdia, só que a situação dela evoluiu e então ela foi transferida para o Hospital de Aracatuba. Mas aí, no dia 16 de fevereiro, ela morreu também. Teve um terceiro caso de uma senhora de 60 anos. Mas aí, as investigações da Vigilância descartaram essa possibilidade. Mas há sim dois casos confirmados por mortes por dengue. Acontece que o que chama mais a atenção da Vigilância e o que ela deixou bem claro nessa coletiva de imprensa realizada hoje de manhã é que todos os esforços estão sendo feitos justamente nessa região. Essas mortes foram registradas nos moradores. Essas pessoas que faleceram moravam na zona leste aqui de Birigui. Então, tem todo um mapeamento feito justamente para combater o mosquito da dengue. Vamos acompanhar um pouquinho o que foi falado nessa coletiva. Quando a gente tem um caso suspeito e que vem para confirmação, inclusive com óbito, nós fazemos uma intensificação em toda a área dentro dessa região, através de força-tarefa, trabalhos com as escolas, com alerta dessas doenças, mas principalmente levar todo o contingente de agentes para fazermos a força-tarefa nessas áreas onde nós temos. Não só os casos de óbito de dengue, como também casos suspeitos, inclusive quando casos de infestação do mosquito Aedes aegypti é muito alto. A gente está dentro de um ciclo epidêmico, sim, com o crescimento de casos e a gente pode a qualquer momento entrar em estado de epidemia. Exatamente. Birigui vive uma situação de alerta para um caso de alta possibilidade para entrar nessa situação. A questão, vamos falar de números. De janeiro até agora, foram 2.120 notificações. Ou seja, é aquele primeiro sinal quando uma pessoa apresenta até três sintomas de dengue e chega até uma UBS. Da UBS, esses dados aí amplificam para a vigilância epidemiológica, por exemplo. Desses, desse quantitativo, 622 casos deram positivo para a dengue. Durante essa coletiva, a Casa Grande teve um puxão de orelha também para a população, porque há algumas pessoas que dificultam o trabalho dos agentes de combate a endemias. Ele disse que a responsabilidade não está só na ombra do poder público, bem pelo contrário. Ele ainda frisou que nós não somos uma ilha. Cada um de nós tem uma responsabilidade, ainda mais para cuidar, porque é o meu problema, é o seu problema, é o nosso problema. Casa Grande. Tem muita gente que pensa só no próprio umbigo, né? Acha que está tudo tranquilo, não se preocupa com o próximo, que não pode acontecer. Por isso que a gente fica de olho, fica em cima realmente. E também cobrando por parte das pessoas, por parte da população, um comportamento muito mais participativo, um comportamento muito mais pensando na coletividade do que no próprio umbigo. Obrigado, viu, produtivo, pela participação ao vivo aqui no nosso SBT Interior.